Novo estado, eu não sabia o que era o curso de computação Mas tem gente que aprendeu antes, que se interessou por programar Por aprender a programar por conta própria E aí, a maioria dessas pessoas que buscam a programação Geralmente elas querem aprender a programar para construir o que? Então eu nunca vi ninguém dizer Ah, eu quero aprender a programar para fazer aquele sistema de cadastro de usuários O que eu vejo a maioria das pessoas dizer Que elas querem aprender a programar para fazer jogos E não é por acaso Porque o jogo é uma coisa que você pode mostrar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para seus amigos E eles vão achar um negócio massa, sensacional Ou eu aperto o botão aqui e ele pula Uau, que legal Então os jogos são divertidos As pessoas interagem com o que você criou e se divertem As pessoas se impressionam E é fácil você explicar para uma pessoa o que está acontecendo Então eu vou contar um pouco da história, como começou comigo Com sete anos, meu pai comprou um computador Porque ele acreditava que esse negócio era o futuro E foi quando eu tive acesso ao computador em casa E o computador não era tão interessante assim na época Não tinha internet, facebook, youtube Era assim, essa tela preta Vinha de comando, doce Mas vinha com jogos Como por exemplo o Gorilas Que é um jogo com dois jogadores Em que você tem que acertar o ângulo e a força do disparo de uma banana Para atingir o gorila aniversário É o Gambaldi Exatamente É o Gambaldi de 1991, mais ou menos Mas o mais legal não era isso O mais legal é que esse negócio foi feito em uma linguagem Chamada QBase Uma linguagem interpretada Significa que você tinha acesso a todo o código fonte desse programa Então eu olhei esse negócio assim Legal, posso mexer alguma coisa aqui E mudar como o jogo funciona Mas era complicado pra caramba Demorei algum tempo pra entender isso Mas o QBase Que vinha no DOS em português Tinha um manual bem legal Então deu na tentativa e erro pra aprender algumas coisas Aí eu comecei a fazer joguinhos impressionantes, divertidos e sensacionais Ao longo do tempo Nada muito sofisticado E aí quando chegou a internet lá em casa Aí eu criei uma página, um site Na época se chamava Homepage sobre QBase O primeiro site sobre QBase do Brasil Que eu escrevia tutoriais pra colocar na página Colocava meus programas lá Colocava os programas dos visitantes E legal, os programas tudo com código fonte Você podia ver, aprender, modificar Mais tarde um pouquinho eu comecei a frequentar o IRP O bate-papo E frequentava esse canal Colders Então eu conheci outras pessoas também Com esses mesmos interesses Que gostavam dos jogos E aí eu percebi que esse negócio de QBase Que não dava um futuro Nenhum jogo assim, sério, era feito em QBase Os jogos todos eram feitos em 6, mais mais Então eu resolvi aprender sempre Pra fazer esse jogo aí Do Heavy Christmas Usando o Heavy Christmas Foi um jogo que eu peguei as pedras escolares E passava o dia inteiro fazendo esse jogo aí E eu queria terminar até antes de uma aula Porque senão não fazia sentido Não tinha que fazer isso Eu vendi duas cópias desse jogo Ganhei 20 reais Eu vendi para o Matias Mais recentemente eu submeti esse jogo Para um festival de jogos Do Game Poli Também ia ser rejeitado Mas tem um detonado todo no YouTube Até hoje você consegue rolar Ah, então todo mundo conhece um pouco A história dos jogos Pac-names Space Invents Aquelas coisas Eu quis trazer um pouco da história Dos jogos no Brasil Então dizem que começou com isso aí Aventura na Selva Depois de Amazônia Feito por um carioca em 1983 Considerado o primeiro jogo original Assim, mas Bem feito no Brasil E o legal é que esse jogo Ele vinha em uma revista E quando eu digo que ele vinha em uma revista Não é porque a revista vinha com um dispete Que você, como você vê Que você colocava e jogava jogo Nas páginas da revista Tinha todo o código fonte Que é basic Você chegava no seu computador Digitava E se você digitasse tudo certo Você ia conseguir rolar Eu não peguei essa época não É só a história Esse foi um outro jogo Do Rio Grande do Sul Que teve alguma visibilidade No jogo de plataforma também Lançado na mesma época Era o Red Hat Só que ele tinha um diferencial Que é uma inteligência artificial Muito aprimorada Que os inimigos colaboravam entre si Para poder te pegar E teve alguma visibilidade na época E a empresa No Rio Grande do Sul Jack in the Box Depois virou South Logic E depois a Ubisoft comprou Os caras acabaram Tendo um sucesso De uma forma ou de outra Um outro jogo Que teve destaque Antigamente Outlive Um jogo de estratégia Em tempo real Parecido com StarCraft Da época Paraná Paraná Brasileiro E para trazer uma coisa mais recente Que eu acho que é representativo De jogos no Brasil E no Russell Chase Lançado para a Mobile Em 2015 Que é um jogo Que é vendido No mundo todo E foi eleito Um dos melhores aplicativos Um dos melhores jogos Na App Store Da Apple Em 2015 E o legal De ver isso aqui É que é um jogo de corrida E você tem uma pista Em Salvador Não sei se Dá para perceber Mas A Leila falou E a Leila falou 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 Não é para pegar Essa parte Exatamente Tá Então o que eu falei Rio Grande do Sul Paraná Rio de Janeiro Sul, Sudeste E na Bahia Então eu vou contar A história Dos jogos na Bahia Como eu vi Não é nada oficial Mas até onde eu sei Começou com O Air Hots Na UFM Quando eu digo Começou É um jogo Que teve Alguma projeção Nacional Em 2004 E aí a Neb Também tem um grupo Forte Que desenvolveu O primeiro jogo Triad Sobre a Revolução Francesa Em 2007 E tem O jogo Carangos Desenvolvido Na UFM Na UFM A programação Em si Foi feita Na UFM E foi lançado Em 2010 Então a gente observa Que a história Dos jogos na Bahia Nasceu nas universidades Isso é importante Porque vocês Estão na universidade Então dá pra ver O potencial Que tem Isso são todos Jogos 3D Porque na época Jogo sério Bem feito Jogo 3D Mas hoje em dia A gente voltou no tempo E tudo bem Fazer jogo 2D Hoje em dia Porque você tem Mobile Ou você tem Web Então hoje em dia Você pode fazer Um jogo 2D E vender bem Também Então A gente não deve Ignorar Essas plataformas E aí falando De Mobile Primeiro jogo Baiano Mobile Também Até não Gostei Eu sou Poderia 30 Em 2009 Mas você tem Que arrumar As letras Da sopa Pra formar palavras Trazer outros casos Aqui Interessantes Tem o Agario Alguém Conhece Ou já jogou O Agario Interessante Eu não conheci Eu conheci Porque Foi o jogo Mais procurado No Google Em 2015 No mundo E foi feito Por um brasileiro Por um baiano E um estudante Da UFPA Não sei exatamente Se foi do curso De ciência da computação Não conheço ele Mas é um caso De sucesso Aquele Um jogo gratuito Com propaganda Teve muito Muito acesso E um outro caso Interessante De trazer aqui É do Daniel SNB Baiano também Que hoje mora No Canadá Que só esse ano Lançou dois jogos Rocketfish E o Waterbox Na Steam Que são sucessos De venda Principalmente Esse último Então Acho que é o primeiro caso Um jogo baiano Que tem vendas Tem pessoa pagando Muitas pessoas pagando Para jogar São esses casos aqui Vale a pena destacar Pegando aqui Uma apresentação Bem própria Que esses dois jogos Ele fez depois De fazer Mais ou menos 23 jogos Entre 2013 E 2015 Então Você tem que Adquirir um certo Apuro técnico Para fazer um jogo Bem feito Ok? Bom Então agora eu vou focar Na história do Indigente Que é Um grupo de pesquisa E desenvolvimento De jogos Da UFAM Que nasceu No curso de Ciência Da Computação Indigente É uma sigla Para Interactive Digital Entertainment Mas também pode ser visto Como indigente Aquela pessoa Que não tem recursos Que está ali Na sarjeta Se vira Com o que tem E tem ainda Uma terceira Interpretação Forçada Que é Gente Indie Então Se fala de jogos Hoje em dia Se fala muito Na cena indie Nas pessoas Que não são Não tem uma empresa Grande por trás Para lançar Então A gente Indie Independente Isso Nasceu No WJogos O workshop de jogos Que foi aqui em Salvador Em 2003 Então foi o ano Que eu entrei na graduação Aqui na UFBA No curso de Ciência Da computação E aí eu fui Assistir a Ciência WJogos Encontrei alguns Colegas da UFBA Também E foi muito inspirador Porque a gente Viu uma palestra De um cara De alguma universidade Também Falando sobre o jogo dele E ele contando Como foi que começou Ele disse Ah, eu virei Para o colega meu Falei Bora fazer o jogo? Ele falou Bora E aí nasceu o jogo E é assim Que os jogos Daí nascer Então a gente Quis também Fazer um jogo Então Nós três Eu, Jair E a gente Se juntou Bora fazer um jogo? Bora E assim começou A ideia aí Do primeiro jogo Vale a pena Discutir aqui também Por que você quer Fazer um jogo? A gente está num evento Que tem várias palestras De empreendedorismo E aí Empreendedorismo Se fala muito No problema Na dor Você está resolvendo A dor Já vem e tal O jogo Não é É bem isso Você não está resolvendo Um problema Inicialmente O problema É que você está Empelhado Ou sei lá Então as motivações São um pouco diferentes Então eu procurei Na internet Algumas respostas Do pessoal Então um motivo Pelo qual as pessoas Querem fazer jogo É para Para se auto Expressar Então para mostrar Como ela se sente Uma coisa assim Enfim Tem gente que escreve Livro Tem gente que desenha Tem gente que faz jogo Para se exprimir Tem gente que tira selfie Também posta nas redes sociais Tem várias formas De se exprimir E dizem que Uma imagem vale mais Do que duas palavras Mas o meu argumento aqui É que um jogo Vale mais do que duas imagens Porque tem interação Então é uma forma De autoexpressão Muito legal Outro motivo Para você querer Fazer um jogo É para criar experiências Você quer Que alguém Interaja com aquilo Que você criou E nessa interação Elas se divirtam Ou elas reflitam Enfim Elas vivem sim Alguma coisa Que você projetou Para vivenciar Relacionado a isso Também tem a ideia De brincar de Deus Eu quero criar O meu universo Aqui com as minhas regras E fazer uma simulação Isso aí É uma motivação Também Vale mais Para criar jogos Uma muito forte Ninguém está fazendo O jogo Que eu quero jogar Então Apesar da indústria Dos jogos Ser muito grande E Já tem muito tempo Mas ainda tem Vários nichos Que não estão sendo Contemplados Não estão sendo Representados por jogos Querendo ou não As empresas As grandes empresas Elas visam lucro E Às vezes Elas não Se arriscam tanto Elas tentam ir Por aquele caminho Que já sabem Que vai Vai ter muitas minhas Então Tem oportunidade Ainda Para fazer muitos jogos Que ainda não foram inventados Um outro motivo Ah Eu quero fazer jogo Porque Eu gosto de jogar Convenhamos Esse É um motivo Mais Fraquinho Certo Porque Assim Você gosta de jogar Ok Ótimo Acho que vai te ajudar Na hora de você fazer jogo Mas Se você gosta de jogar Isso é um motivo Para você Jogar Fazer jogo É muito diferente De jogar Então se você Gosta de jogar Não necessariamente Você vai gostar De programar Ou de desenhar Ou de criar roteiras São coisas diferentes E por fim Mais curso da gente Assim Ah Eu gosto de programar Quero aprender a fazer coisa 3D Com multiplayer Com rede Orientação a objetos Isso aqui Inteligência artificial E no caso da gente Eu e meus dois colegas A gente quis fazer um jogo Por isso Porque A gente queria fazer Coisas Mais legais Interativas 3D Aprender várias coisas Que a universidade Não ia ensinar Naquele momento Para a gente Então Com essa continuação Em 2004 A gente Criou Implementou O Air Hots Que é aquele jogo Que tem Jogo Uma mesa Que sai dentro Tem um disco Aí você tem que fazer O ano de avançado Então é um jogo Com gráficos 3D Em rede Pode jogar Em rede Ou single player Com uma IA Física Open source Tem que ser mais marro Então muita novidade Foi um aprendizado Bem legal E esse jogo Só foi possível Porque A gente tinha Um horário vario Entre duas aulas Que não tinha Nada para fazer Então a gente ia para o laboratório E aí usava Esse tempo Entre duas aulas Para encontrar Duas vezes por semana A gente se reunia E ia sempre Complementando um pouquinho Do jogo Era um laboratório Muito precário Muito mesmo Mas A gente conseguiu Remediar isso Porque a gente Pegava a janela Do jogo E colocava Daquele plano ali E aí Eu colhava Um bom desempenho Você coloca Um quadro A cada cinco segundos Mas O fato é que A gente produziu Alguma coisa A gente tinha algo Para mostrar E aí a gente Conseguiu Que uma professora Na época Cláudia Gano Ela Transformasse Isso que a gente Estava fazendo Em um projeto De iniciação científica Formalmente Frente a UFB E isso Permitiu Que a gente Tivesse acesso Ao laboratório De iniciação científica Que existia na época Que tinha máquinas melhores E aí a gente Apresentou também Um seminário De iniciação científica Então Deu várias oportunidades Então a professora Embora ela não tivesse Nenhum conhecimento técnico Sobre jogos Na área Pesquisa Nada Ela Cedeu Esse apoio formal Que abriu oportunidades Para a gente E aí Com isso Em 2004 Também Com A gente Submeteu Um artigo Que foi aprovado Por Jogos Feliz Que é o maior Simpósio brasileiro De jogos Digitais Que ele Ele nasceu Do WJogos Então em 2003 Foi o WJogos O WJogos E em 2004 Viu o S.E.X Então Era esse artigo Desenvolvimento De um jogo 3D Que usou ferramentas Baseadas em Sobre E a gente Submeteu O próprio jogo Também Para O primeiro Festival de Jogos Independentes Que aconteceu Dentro do S.S.B. Games E aí Nosso jogo Ficou em segundo lugar Nesse festival Então Resultado Bem expressivo A gente fez C++ OpenGL S.D.L. Coisas Bem baixo nível Se fosse hoje em dia Provavelmente A gente usaria Um motor De jogos Alguma coisa Mais pronta Unity Tinha ali O Lomiard Godot Antônio Kendi Fazer Tem Construtidores Tem várias opções Vale a pena Quem está Entrando nessa Agora Dá uma lá Em 2005 Entraram no grupo Mais dois estudantes Beto E Ivan E aí A gente Resolveu Estudar O motor de jogos Que tinha na época O Ogre 3D Mas a gente Achou Algumas coisas Ainda complicadas Algumas coisas A gente não Concordava muito Então O pessoal Teve a ideia De fazer O próprio Motor de jogos Um instinto Bem íntimo Um grande desafio Porque você mexe Muito com Computação gráfica Matemática Física Isso tudo A gente Emarcou nesse projeto E aí A gente fez Um passeio virtual No PAF Você Subia escada Entrou numa sala Tudo E Exibiu isso Na carrosa Um evento De recepção Aos caloros E aí Se você fosse No estante Do departamento De computação Você ia ver O passeio virtual No PAF E foi o maior sucesso Então Fazendo paralelo Assim Teve um congresso Únfima Teve um Espaço semelhante Os cursos Divulgaram as coisas O curso de Engenharia Civil Trouxe O carro Que eles fazem Para o baixo Matemática Isso A computação Acabou Sem Surpresa Acho que Ninguém sabia direito Como ia ser Acabou não apresentando Nada Interativo Então É É o momento De a gente pensar Se tiver um próximo Congresso O que a gente quer Mostrar O que a gente quer Mostrar Para aquelas pessoas Que estão no ensino médio E querem ver O curso Elas vão fazer Então Um jogo Alguma coisa com robótica Tem várias possibilidades De coisas Que eu acho Podem atrair As pessoas Para o curso Em 2006 O indigente Melhor Uma sala No instituto de matemática Uma sala Somente para o grupo Com computadores Emprestáveis Para os professores Então Isso é uma coisa Muito impressionante Um grupo Que nasceu De alunos E que É Genenciado por alunos E tudo mais E ainda Para fazer jogos Conseguiu uma sala Então Esse foi um ponto alto Do grupo E A gente era bem Bem aberto Qualquer um que chegasse Assim Quero participar do grupo A gente ia dizer Ah beleza Senta aí Começa a programar Não tinha problema Só que Essas pessoas Simplesmente não chegavam Não procuravam a gente Então a gente fez A coisa mais razoável Que a gente podia fazer Nesse momento Que é Fingir que era difícil Entrar no grupo A gente fez um processo Seletivo É Não sei se eu Posso dizer aqui Mas a gente Aprendeu isso Com a InfoJunior Pô a InfoJunior Faz o processo seletivo Todo mundo Vai lá atrás Então a gente fez E conseguiu Conseguiu Mais gente Que o grupo Deu uma renovada E a gente fez O VR da Champions Um jogo Champions Contra azeitonas Batalhando pelo controle Da pinça Esse é Beto Um dos membros do grupo Ele vai aparecer aí depois E a gente submeteu Esse jogo Para o SB Games De 2006 Que passou E aí a gente Já tinha um grupo maior A gente procurou Um ônibus da UFO Alguma coisa assim Para levar todo mundo Para Recife E apresentar o jogo lá Aí a gente conseguiu Não era bem um ônibus Era uma van E a viagem Foi bem emocionante Muitas ultrapassagens Perigosas Mas a gente chegou lá A gente fez umas Combinas amarelas E chegou lá E mostrou presença E pediu volto E aí a gente conseguiu Que o Yair Lachim Primeiro Estudasse em terceiro lugar No Festival de Jogos Independentes Nesse ano E aí isso Deu alguma visibilidade Para o grupo também A nível nacional A gente foi entrevistado No site Na época Vou passar para frente aqui E aí em 2007 Com esse ânimo A gente A gente tem Na verdade A gente submeteu Um outro jogo Também em 2007 Só que deu falha De segmentação Na hora Que o avaliador Foi rodar Então esse jogo Não passou Mas a gente também Submeteu Três artigos Ali já com o auxílio Da professora Cristina Que trouxe Esse conhecimento No patabinho Com a escrita De artigo Então três artigos No S&P Em 2007 Um especificamente Sobre o autor E outro Sobre os temas Diversos E outra coisa legal Que aconteceu Relacionada A professora Cristina É que ela pegou Uma disciplina De tópicos Em engenharia de software Ele ofereceu Com foco em jogos Especificamente Até com um certo foco No nosso motor Então os alunos Eles tinham que criar De apenas um ML Do motor Por exemplo E no final Tinha que Em grupos Criar documentos De game design De ideias Que eles tinham Então uma dessas ideias Foi o tempo cross Feita por alunos Na Forjuna Na época E a gente começou A implementar Acabou não 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 ir para frente Na realidade Corrida de tampinha Se dá para o teléfono Chega Vê quem aqui Chega Em 2007 Ainda também A gente submeteu O projeto Keyway De um jogo histórico De um jogo histórico Sobre a história Da Bahia de Doce Santos Então ele submeteu E esperou o resultado Aí lá Para 2007 2008 A maioria Dos membros Originais Saiu Fomos fazer mestrado Em outros lugares Então O médico Que apareceu no vídeo Ele foi para a França Por exemplo E aí o projeto Foi aprovado E os professores Adolfo e o Vaninha Tocaram esse projeto E lançaram o jogo Que ele pôdei Em 2009 Então foi O primeiro momento Em que o grupo Estava vendendo dinheiro Para fazer o jogo Os outros casos Todos Foi Cada um Dedicava seu tempo Voluntariamente Para fazer Bom E aí Comentando A nossa correnteira De campinhas E o primeiro momento Essa ideia São jogos Que se você não fizer Ninguém vai fazer Não ache Que a Ubisoft Vai fazer um jogo Sobre a Bahia De todos os casos Não vai Então por isso Que é importante A gente Aprender A fazer jogo E a gente fazer Para a gente Poder expressar A nossa equipe Que são Pemunhares Então por exemplo Tem muitos jogos Sobre São Francisco Você vê aquela Golden Gate Você vê aquelas Ruras Com uma ladeira Super inclinada Muitos jogos Eu certamente Eu pagaria dinheiro Para ver um jogo De carro No Pelouro Mas Ou então Se fosse um Busuf Basmoet Alguma coisa assim A gente tem que fazer Tem um jogo Que pode ser lançado Atualmente Que é Correio de Assalto Na Alta Pronto O negócio é fazer A ideia A ideia Está aí Saída do Busuf Simulator Já tem Há vários anos Também E ainda Não fiz Bom Em 2012 O grupo ficou Além de ser indigente Ficou simpétrico Também Porque teve uma reforma No estilo matemático O grupo já não estava Produzindo tanto Não estava significando muito O espaço estava Mais escasso E aí o grupo perdeu a sala E meio que Acabou meio que Se dissolver Mas ainda assim Esse desejo De fazer jogos E de disseminar Essa ideia Continuou Mesmo após O grupo Então em 2014 João Vitor Que participava do grupo Ele Ele resolveu trazer A Globo Game Game Para Salvador Globo Game Game É uma game game Ou seja É um evento Em que as pessoas Se juntam Para fazer jogos Durante um período Muito curto Um dia Dois dias Três dias No caso da Globo Game Game Especificamente A proposta é a seguinte É um evento Que acontece no mundo todo Então Qualquer linha Pode criar uma sede Do evento Então tem sede Em várias cidades Do mundo E aí se Divulga um tema No início Do evento Ele acontece Simultaneamente No jogo E aí as pessoas Têm Mais ou menos De 48 horas Para desenvolver um jogo Com aquele tema Do ano Então É uma coisa Difícil de se conseguir Mas na época Eu estava trabalhando Na STI Então a pessoa Que recebeu Esse pedido lá Sabia que eu estava Envolvido Para você conhecer Você se responsabiliza Pelo evento Tá bom Então aconteceu A primeira Globo Ganitinho de Salvador Em 2014 Na UFCO Na STI Desse evento Também No mesmo ano Aconteceu Que o Hipólito Que é um evento De jogos Mas mais focado Em competições Cultura Mais do ponto de vista Do jogador Mas o organizador Outras pessoas Na época Resolveram Montar um encontro Algumas pessoas Que participaram Da Globo Game Gym Com outras iniciativas Aqui em Salvador Para fazer uma reunião Para discutir E aí Como é que a gente pode se juntar O que é que a gente pode fazer E aí nasceu Nesse bom trabalho Bahia Indie Game Bahia Indie Game Developers Não sei agora Indie Game Developers Deve ter Game Acho que é Indie Game Developers Que é um coletivo De pessoas Interessadas em desenvolvimento De jogos Empresas de jogos Da Bahia participam Eles organizam vários eventos Palestras Eventos Game Jams E várias coisas Então a análise legal Para quem se interessa Pela área Dá uma buscada lá No Facebook Ou no Google Blind Entra no grupo E se atualiza Aí das coisas Então na sequência Teve o Game Dead Day Na última também No auditório Do Instituto de Matemática Que foi um dia inteiro De palestras E um curso sobre jogos Foi meio legal E mais recentemente O Beto De um grupo Que tinha saído Para fazer uma assinada Na França Ele acabou Indo trabalhar Na Ubisoft E aí depois Começou a trabalhar Na Hotstar Nova Que faz GTA Que era o jogo Mais vendido Ou mais lucrativo Enfim Um jogo Muito bom Então ele Veio para Salvador Passar umas férias E resolveu Contar um pouco Com a experiência dele Com o pessoal Aqui da UF Então o que eu queria Chamar a atenção É que as Game Jams Elas acontecem Desde 2014 A Global Game Jam Todas as Global Game Jam Em Salvador Tiveram Que aconteceu em Salvador Ou seja 2014 2015 2016 Tiveram sede Tiveram sede Na UF Na STI Ali pertinho Do Instituto Matemática E esse ano Também teve a Nova O Nordeste Game Jam Mais restrito Para os desenvolvedores Do Nordeste do Brasil Então Fica aí Para quem não sabia Desses eventos Acho que Valeu a pena Que tem interesse Participar Agora já sabe Quem sabe Os próximos E aí O Nordeste Game Jam Foi um modelo diferente Porque era uma competição Você fazia os jogos E o mandava para um site E aí tinha uma voltação Então No Nordeste todo Foram 15 jogos Submetidos Nessa Nordeste Game Jam E o primeiro lugar Foi um jogo desenvolvido Aqui na série Da STI Por um equipe Que incluía Esse aqui da UF Que foi o TARDIS Pela votação popular Primeiro lugar Realmente É um jogo Que eu Eu vi Quando eu estava sendo desenvolvido Que pô Esse jogo é divertido E Teve esse reconhecimento Então Algumas dicas aqui Agora que vocês já sabem Participem de Game Jam Você não precisa Saber muito Você vai chegar Em um espaço Com outras pessoas Interessadas em jogos Discutir Ter uma ideia Começar a fazer Aprender com os outros Conhecer pessoas Fazer contatos Então Empresas foram formadas Em Game Jam As pessoas já entraram Em empresas Aqui No Salvador Por causa disso Então tem a Global Game Jam Que acontece todo ano Geralmente no final de janeiro Mas tem outras Game Jam Também que são online O próprio GitHub Game Jam Que está rolando É um Game Jam Um pouco maior De um mês Tem alguns outros sites Esses slides Que eu posso compartilhar Para vocês Verem as minhas E o legal Da Game Jam É o prazo Quando você tem Prazo Para você fazer uma vez Você tem mais chance De completar Tipo um joguinho Lá de papai Na hora Que eu fiz Tinha que lançar Até o Natal Lancei Vários bugs Mas Estava lá Estava razoavelmente pronto E a Game Jam Te proporciona Essa coisa Do prazo Aí Outra coisa Importante Principalmente Para quem Está participando De Game Jam É pensar simples Então Já participei De algumas Game Jams Toda hora E junto As pessoas E aí O tema é esse Qual vai ser a ideia Todo mundo Quer fazer O próximo GTA O próximo Assassin's Creed Então demora Duas horas Três horas Quatro horas Até As pessoas Se darem conta Que Não vai dar certo Fazer isso Em 48 horas Então Em vez de fazer Um jogo Assim 3D Do lado Do lado Do lado Do lado Faça um jogo Assim Esse é um caso De um jogo real 2D Gratouço Esse que Fez bastante sucesso E é bem mais simples E mais fácil De fazer Uma game É Importante também Aí Questão de ponto de vista Priorizar a diversão Então Em vez de você Começar a fazer Nos gráficos A música Corte Faça Uma fase Com vários Cubos Joga um pouquinho Bote as pessoas Para jogar Isso é divertido Porque se isso For divertido Então quando você Fizer os gráficos Também vai ser divertido Mas se Um cubo Não for divertido Não tem gráfico Que vai tornar Divertido É importante É importante Também abraçar Os métodos ágeis E o desenvolvimento De software Aplicados Aqui A jogos Então fazer Playtesting Ou seja Programa um pouquinho Joga um pouquinho Com outras pessoas Para jogar Pega o feedback Com esse feedback Você melhora Programa mais um pouquinho Joga de novo Então isso é Essencial Quando você testa Aqui não é só Para ver se tem Bones É principalmente para ver Se está divertido Se está fácil Se está difícil E para você Poder depois Fazer o balanceamento Então aqui no jogo Em etapa Desenvolvimento Qual é mais fácil A pessoa Ao operar O disparo O disparo Está muito distante Então vamos colocar O negócio Para pagar Será que assim está melhor Então quanto mais rápido Você conseguir Reagir as mudanças Melhor Tem esse diferente Ainda mais Uma opinião também Nem todo jogo É correr por lá Para atirar Então tem várias ideias Várias mecânicas legais Para desenvolver Estudar também É importante Assim Não é tão óbvio Que você vai ser estudado Por quê? Porque tem muita coisa por outra Você chega Num motor desse Comunit Baixa ali um carro E baixa uma pista Aí você junta os dois Aí você tem um jogo de carro Ah, já está pronto Aí experimente Pegar aquele carro E clonar ele dez vezes Aquele jogo vai ficar lentando Aquele carro não foi feito Para você clonar dez vezes Então você tem que Entender Por que aquilo não funcionou Se você quer fazer um GTA Faça um mapa De tamanho de salvador Deu play Não importa A máquina pode ser excelente E não vai rodar Tem um certo conhecimento Que a gente tem que ter Para poder adaptar O que a gente pega pronto Criar as coisas E entender Porque não está funcionando E publicar Tirar screenshots Fazer vídeos Deixar disponível para download Também é muito importante Eu vejo muita discussão Sobre jogos sendo feitos A não sei quantos anos E eu propulho Eu não consigo baixar e jogar Eu acho que a gente tem que Divulgar mais as coisas Inclusive fazendo essa apresentação Eu não achei um screenshot Já com jogos A gente tem que pegar vídeo Então se você não divulga isso Fica mais difícil Para as pessoas verem E darem feedback Então passando rapidamente Aqui a gente tem um grupo Do Indigência no Facebook Então o grupo está meio Voltando aos poucos Tem alguns projetos Rolando aí Para graças Maquete UFBA Dá um passeio virtual No scam da UFBA Você passeia aí Para a praça Dois prédios do lado de fora Então Isso aí está sendo desenvolvido Junto com o professor Atorinário Com o local Alguns estudantes aí É bem O código está aberto Vocês podem chegar E pegar isso aí E fazer o jogo E o jogo Dentro da UFBA Ou o CS O CS talvez não seja Então eu estou orientando Alguns TCCs também Mind Reef Dá a ideia De qual for o Minecraft Esse é um TCC Que está meio parado Tem um teste De arrumação do armário Que é Um teste De avaliação Da memória Operacional Junto com o pessoal De psicologia Que também tem Alunos do TCC Eu trabalho no início Geração procedural De carros Obstáculos Enfim Alguns algoritmos Para gerar Obstáculos De carros Que se mexem Com velocidades Diferentes E tornam O que esse Mais divertido Verificação Com os jogos Estilos de vídeo Aqueles jogos Que você tem Descapazes De algum lugar Vão pegar Lindo Vem lá Então Esse TCC Tem a ver Com analisar Ver se esse jogo Ele tem solução Se tem alguma situação Que você fica preso Em algum lugar Não consegue Perredir Sem contar Que a universidade Tem iniciação científica De laboratórios Pode ter minicursos De disciplinas De projetos A universidade É um espaço De oportunidade Não quero dizer Que essas coisas Todas não estão Imediatamente disponíveis Para todo mundo A qualquer momento Mas são oportunidades Que a gente pode Descubrar Mas são oportunidades Que vocês Que fazem Então a gente percebe De vocês Para continuar a história E o desenvolvimento De jogos Na aula Obrigado 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 Senhor Obrigado Obrigado